Alfonso, me parece natural que eu só quero seguir a Terra, mas parece que eu estou fazendo isso? Não. Parece ok? Sandy, essa performance é maravilhosa. Ok, vamos cortá-la no reset. Os Estados Unidos, uma edição lenticular e a outra em Steelbook aí no vídeo de hoje, um vídeo especial, celebrando aí a chegada em Blu-ray desse filme que foi premiado com 7 Oscars e que é um dos melhores filmes de 2013. Vamos lá! Muito bem, vamos começar aqui pela edição dos Estados Unidos então. Uma edição com luva lenticular, olha aí o efeito tentando mostrar aqui para vocês. A gente sempre fica um pouco prejudicado pela demonstração do lenticular em vídeo, mas vocês podem perceber aqui ao fundo o planeta aqui tem uma certa profundidade em relação ao personagem aqui e também a essa parte mais em primeiro plano da luva. Tem essa etiqueta aqui, vamos tentar tirar aqui agora, deixa eu ver sem prejudicar a luva, vamos tirar aqui ao vivo, ao vivo gravado, prontinho, tirando aqui a etiqueta para liberar um pouco mais a arte da luva, está aí agora sim bem melhor. Uma edição que é lenticular assim como é a edição brasileira também, mas que o lenticular nos Estados Unidos sempre tem uma qualidade melhor, por isso que na realidade eu sempre opto por comprar a edição dos Estados Unidos pela qualidade do lenticular que eu gosto muito e que eu acho que lá sempre tem uma profundidade, tem sempre um acabamento de impressão melhor que no Brasil. Não que no Brasil a gente não tenha boa qualidade de lenticular, a gente até tem uma boa produção de material lenticular, só que a Warner sempre escolhe o fornecedor mais barato. Mas enfim, vamos falar aqui da edição dos Estados Unidos, aqui então com dois discos, né, Blu-ray 2D, 3D, também tem DVD, né, então são três discos na realidade. E que nós vamos abrir aqui hoje então para ver que acabou de chegar aqui da Amazon dos Estados Unidos e vamos ver como é que é a edição. Aí ela vem lacrada, sempre o lacre por dentro, né, aqui nos Estados Unidos a luva fica livre do lacre e o lacre vem no estojo. Tá aí, vamos ver aqui, então como é que é a edição por dentro, prontinho, consegui tirar o lacre aqui. E aí está então a arte da capa do Blu-ray, a mesma da luva, né, a gente tem aqui a indicação Blu-ray 3D em cima aí. E diz aqui, né, pela revista Time, o melhor filme do ano, que eu concordo também, apesar de não precisar estar isso escrito na capa, sempre deixa a capa mais feia, né. Mas então nessa edição aqui, dublagem Legendas em Português Brasileiro, tá aí o disco do Blu-ray, do DVD, perdão, DVD aí, e aqui o disco 3D em Blu-ray. Sem graça aí por dentro, né, não tem nada demais de arte interna, uma pena. E aqui tem sempre essa surpresa agora nas edições da Warner, quando tem três discos, a gente tira aqui o disco 3D, e tá aqui empilhado mesmo o disco 2D. Acontece que essa trava aqui é feita pra isso, né, que os discos sejam realmente sobrepostos, e que um não interfere no outro, não arranha, né, e tal, um outro aí. Então, essa trava é assim mesmo, apesar de muita gente não gostar de empilhamento de discos, eu também não gosto. Esse é o padrão desse estojo agora aí, que é de, não é 14mm, é 12mm também, mais fininho. Aí, então, colocando aqui de volta, o código ali da ultravioleta, e aqui nós temos então, DTS-HDMA 5.1, né, infelizmente, a trilha em inglês não é 7.1, pra quem tem equipamento aí, esse é um filme que mereceria, né, um 7.1, foi o que eu tô olhando aqui, cinco canais, né, cinco canais aí de áudio, e tem dublagem em português, então, Dolby 5.1, igual a edição brasileira. Muita gente pergunta aí se a edição dos Estados Unidos tem os mesmos extras da brasileira, a princípio sim, né, é idêntico aí, os mesmos discos, não teve nada animado dessa vez da Warner, pelo que eu já pesquisei aí. Certo? Essa aí é a edição, então, dos Estados Unidos, vamos ver agora a edição do Reino Unido. Muito bem, vamos conhecer agora, então, o Steelbook lançado na Terra da Rainha, e aí de gravidade também em 3D, também tem Blu-ray 2D, 3D aí, aqui a gente tem duas, dois selos de classificação indicativa, que são adesivos, tá, depois a gente vai remover aí, colocar imagens, colocar imagens aí do Steelbook sem o selo de classificação indicativa, e aqui atrás tem uma arte bem interessante, né, com esse preto infinito aí, e o personagem da Sandra Bullock à distância, assim. Steelbook feito na Dinamarca, obviamente, como todos os Steelbooks são feitos na Europa, né, a gente só tem fabricação de Steelbook nos Estados Unidos e na Dinamarca, que são dois lugares só, e essa é a edição europeia, então, do Reino Unido que a gente está vendo aqui agora. Vamos ver aqui, esse aqui mais ultravioleta, aqui tem o aplique que eu já coloquei aqui antes, porque eu abri para olhar os idiomas, né, e... Tá aí, Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray, e ultravioleta, não tem DVD nessa edição, nada de disco empilhado, então. E aí está também os discos todos pretos, né, e aqui nada, zero, zero português, não tem português de Portugal, não tem português brasileiro, nada aí para a tristeza dos fãs do filme que esperavam alguma coisa, alguma surpresa no Reino Unido, não tem nada não, né, não tem nada do nosso idioma, mas tem uma arte interna muito bonita, muito interessante também, nessa vista panorâmica, cruzando, né, um lado ao outro do Steelbook. Tá aí, o Steelbook de gravidade, que não tem relevo, não tem nenhum tipo de trabalho diferenciado aí, é foscão mesmo, e muito simples assim, mas eficiente. É bonita a arte, essa virou padrão, né, essa arte virou padrão para a edição 3D de gravidade. É aí, então vamos colocar aqui de volta o Blu-ray 2D, e o Blu-ray 3D, os extras só no Blu-ray 2D, pelo que eu já vi aí, já rodei, e já dei uma olhada nos extras, que são muito bons, muito bons mesmo, os extras, poderia ter mais, né, aquele gostinho de que eu quero mais nos extras, poderia ter, mas, vamos ver, quem sabe uma edição mais pra frente comemorativa, enfim, né, com já a citação ao Oscar, mas por enquanto, é essa edição que a gente tem aí do Reino Unido, então, em Steelbook e Blu-ray. Muito bem, eu vou encerrando o vídeo aí, então, com as duas edições, né, tanto dos Estados Unidos como do Reino Unido, com bela apresentação, uma da anticular e a outra em Steelbook, que comentem aí, né, qual foi a que vocês preferiram, qual é a preferida de vocês, qual foi a que vocês gostaram mais, e também, tá rodando aí dois vídeos pra você que ainda não assistiu, assisti aí, e se curtiu o nosso vídeo, dê um curtir, dê um joinha, nesse nosso canal aqui do YouTube, também, que se você não assina, pode assinar, e receber toda segunda e quinta novos vídeos, aqui no nosso canal do YouTube, certo? Valeu, muito obrigado a todos, e até a próxima.